Casas grandes, pequenas famílias. Mais diplomas, menos senso comum. Medicina avançada, saúde precária. Conhece o mundo e desconhece os vizinhos. Alto rendimento, menos paz de espírito. Muito conhecimento, menos sabedoria. Agendas lotadas, pouco tempo para amar. Tantos amigos virtuais, sem tempo para o amigo real. Muitos humanos, menos humanidade. Relógios caros e sem tempo para nada. Volte a valorizar o que realmente tem valor. Olhe e veja o que realmente é belo. Tenha tempo de qualidade com Deus, com você mesmo, com sua família e com os amigos. Pois a vida, a vida passa. Ela é apenas um sopro, uma vela acesa que um dia se apaga. Um começo e um fim. Nascemos sem trazer nada. Morremos sem levar nada. E no meio do intervalo entre a vida e a morte, brigamos por aquilo que não trouxemos e não levaremos. Pense nisso. Viva mais, ame mais, perdoe-se sempre e seja mais feliz. Por um mundo melhor, cheio de paz. Bom fim de semana. Amém. 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 Amém.